Olha, Milton, aqui na Seccional de Polícia Civil, a Guarda Municipal apresentou um homem acusado de roubar uma casa na Folha 34. Daniel Silva teria furtado três bujões de gás e um capacete. A vítima reconheceu os objetos, o Daniel Silva estaria vendendo os objetos dela ali no terminal do quilômetro 6. Ela avisou, comunicou à Guarda Municipal e esses trouxeram Daniel Silva aqui para a Seccional e agora ele está sob custódia da Polícia Civil. Daniel Silva está preso na cela de transição da Seccional. Em entrevista à imprensa, ele nega a autoria do crime e disse que apenas vendeu os produtos a mando de colegas que ele não quis revelar o nome. Os caras que pegaram lá e eu vendi que eu não sabia que era dela, eu vendi. Os colegas seus que roubaram... Mas quem levou esse bujão para te vender? Não, eu não peguei nada, moço. Você é usuário de droga, Daniel? Eu vendi só o bujão. Não é a primeira vez que Daniel vai preso acusado de roubo. A semana passada ele havia sido detido pelo mesmo crime, mas foi liberado por falta de provas, o que deve acontecer agora novamente, já que ele não foi pego em flagrante.